Mossa menina Mais que lenha da fogueira Rebola, decote, saia, redata A Dina é uma para É na olhinha, toda cheirosa A Tindinha é toda prosa Tindinha, Tindinha, Tindinha Oi, Tindinha, Tindinha, Tindinha Oi, Tindinha, Tindinha, Tindinha Vou te tocar, vou te namorar Nesse seu batom É que eu quero me almoçar Oi, Tindinha, Tindinha Vê se me leva pro altar Vou me afogar Não sei entender, de amor Eu quero te matar Oi, Tindinha Vê se me leva pro altar Mossa menina Mossa menina, meu chogó Venha se meter, tenha dó Quando tem que ir Eu tô ficando Mais que lenha da fogueira Rebola, decote, saia, redata A Dina é uma para É na olhinha, toda cheirosa A Tindinha é toda prosa Tindinha Tindinha, Tindinha, Tindinha Oi, Tindinha Tindinha, Tindinha Oi, Tindinha, Tindinha Vou te tocar, vou te namorar Nesse seu batom É que eu quero me almoçar Oi, Tindinha Vê se me leva pro altar Vou me afogar Não sei entender, de amor Eu quero te matar Oi, Tindinha Vê se me leva pro altar Tidia, 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 Tidia Tidia, Tidia, Tidia